Olá, seres desconhecidos! Quem vos falou é o Numbi, bem-vindos a mais um vídeo de Hexton Heroes... Ah não, só Hexton mesmo. Beleza galera, em off eu fiz missões e ainda tenho missões pra fazer. Aqui. Essa missão aqui, ela não tá completa, porque eu tinha outra missão de caçador, né? Então, enquanto eu completava de caçador, eu completava essa ao mesmo tempo. Mas geralmente quando eu pego essa daqui, eu deixo pra fazer junto com outra. Por exemplo, essa daqui, que é jogar 50k em caçador, eu vou ganhar como ladino e eu completar essa ao mesmo tempo. Essa daqui é muito boa, essa missão. Além da send code, eu posso fazer ela com outras combinadas que vai sempre realizar as duas ao mesmo tempo. Beleza. Além disso... Só isso mesmo. Só isso mesmo. Taverna. Vamos jogar a taverna. E pelo que eu tinha visto no YouTube, eu... Ó, ufa. Eu apertei o botão aqui, galera. Eu pensei que tivesse parado, velho. Nossa, de gravar. Nossa, que susto que deu aqui agora, velho. Tá. E ela tá vendo como eu tinha visto no YouTube exatamente? Ela já é repetida. Eu não sei, galera, se essa... É... Eu já joguei essa, tá vendo? Mas eu lembro se ela foi a primeira que eu joguei, cara. Porque eu tenho quase que pense que essa foi a primeira que eu joguei. Bati... Na... De carroça... Na encruzilhada. Encruzilhada. Ok. É, tá bom. Você colidiu com outro herói e seus decks se misturaram. Eu escolhi outro herói no começo do jogo. Seu deck será uma combinação. Aleatória de duas classes. Ah, eu lembrei o que eu queria falar, galera. É... Tá chovendo aqui em casa. Aqui não, né? Lá fora de casa. Mas se tiver barulho de chuva, eu falo... Desculpe. Desculpe. Tá, eu vou de Paladino. Vamos lá. Paladino. Em algumas semanas você receberá um deck. Em outras você terá que criar um. Nunca se sabe. É. Atrás de mim. Ok, né? Eu tô com a mania, galera. Enquanto carrega o jogo, né? Aqui tem uma caneta que... Eu tenho a caneta aqui no meu... Qual é o nome disso? Onde fica o computador? Eu chamo de escrivaninha. A área do computador, ok? Eu tenho a caneta aqui pra anotar as coisas. Pra não sei o que lá, né? Sim, eu anoto as coisas ainda. É. Eu sei. E eu tô com a mania de ficar fazendo isso aqui, ó. Eu tô assistindo alguma coisa, hein, ó. Caraca, véi. Acho que eu vou comprar a caneta da Bic, tá ligado? Que não tem como apertar o botão, se tem a capinha. Cara, eu tô com a mania de fazer isso, véi. E eu gosto, tá ligado? O povo dos lados que não gostam. É. Eu sei porque eles não gostam, né? Tudo bem. Vamos tirar tudo aqui. Porque, realmente, aquele murloc ali, não tem nada... Ah, mas sério, eu não... Tá, tá. Não é tão ruim, não. Porque agora que eu percebi que é sempre que ele tira nessa mão. Eu pensei que fosse aquele cara que dá um de ataque pra todos os lacaios. Mas olha minha mão como... Mas olha minha mão como tá. Ô, desculpa aí, galera. Nossa, véi. Cliquei sem querer. Caraca, foi mal aí, galera. Nossa. Tá de modo janela pra poder gravar com o CANTASIA. CANTASIA. Beleza. Ah, é. É verdade que tem isso aqui ainda, né? Qual será que se combina melhor com esse aqui? Acho que eu vou pegar caçadão. Putz. Ai, não dá, né, véi? Ah, véi. É sacanagem isso aqui, véi. Pô, mano. Sacanagem. Ah, véi. Tem toda coisa pra vir, mano. Você que quer comprar. Olha aí, pro cara tem as coisas. Eu vou ter que usar, né? Tomara que não venha tirar essa carta lindar, né? Que aí eu vou desperdiçar as outras. Tá, esses dois aqui não são tão bons, né? Eu já vou aproveitar e pegar esse e já fazer isso. Tomara que venha a carta de turno 3 no próximo turno, né? Caraca, hoje tá difícil. Só raça. Para o seribitou. Tomara que ele acerte o 2 barra 1 ali. Não, na verdade não. Tomara que ele acerte o 1 barra 1. Ainda bem que eu escolhi paladino, né, véi? Porque senão eu nem coloco a bicha, tá ligado? Mas antes eu escolho, sei lá, o guerreiro. Eu coloco a armadura, mas... Aqui, tá, beleza. Vai lá, né? Apresentando o livro para o ser deus. Ai, ai, ai. Eita, poxa, como é que eu matou e você não tinha remoção? Outro de cada arraio Outro de cada arraio Outro de cada arraio Não mata, não mata Mas tá chato Tão ruim Tá chato, moleque Tá, acho melhor fazer isso aqui, galera Ah, mas ainda dá pra fazer o rastreamento, né? Eu não pensei direito Eu devia ter usado o rastreamento primeiro Isso aqui vai segurar o tranco, né? Isso aqui também é bom Não, eu vou segurar o tranco aqui Não! 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 Meu Deus Isso foi um erro Mano, que burro Caraca, moleque Eu cliquei errado, velho Oito de dano Essa daqui A certeza de perder Tá quase iminente Caraca, velho Nossa Na moral Mano, tomara que eu peguei uma escura muito louca aí, velho Porque senão não vai ter como Vai ter como Nem doendo, velho Não posso fazer isso Pode Meu escudo é a verdade Caramba, mano Passando tudo eu vou colocar outro provocar Depois outro provocar Caramba, velho Troca os dois É, eu também faria isso Ele vai bater com 7-7 Porque aí nenhum dos dois vai morrer Você não foi muito esperta, não É, eu também não fui, não Travou Legal demais Muito legal Travou Aí, beleza Voltou Os botões estão abertos Acho que já morri já Qualquer coisa aí me mata Estou pensando Caramba, velho O cara tá cheio de gato Aí, jogou uma Pelo amor de Deus Nossa É, perdi, galera Não tem como ganhar Como que eu vou ganhar da coisa dessa Não tem como Tem que escolher logo É, já era Caraca, olha isso Veio, 12-11 Já pensou jogar Deixa eu voltar Veio, 12-11 Já era Bem jogado A vitória é sim A justiça existe retaliação Beleza Comecei a escolher ele mal Eu quero ir de novo Estilo paladino Só pra ver Se dá pra ganhar De novo Vamos de novo Se perder duas vezes Seguida é porque Aí é difícil Mas vai dar certo agora Eu vou escolher outra classe Se vier de novo Caçador Papapá Eu escolho outro Ok, vamos ver esse paladino aqui Eu tô Rezando pra que paladino own Aqui nessa partida Pior que vem as cartas Tudo pesada né? Aí o cara veio também com as capas pesadas e é difícil é difícil. Tô tentando, tô tentando, tô tentando. Com o... Rexha! Que afastada! Opa! Beleza, agora vem uns... Ah, beleza! Olha aí, galera! Nossa! Olha aí, agora sim, véi! Custo 1, custo 2, custo 3, custo 2, restaura a vida, né? Que eu tava precisando no último turno. Não é? Paladino. Ah, é! Tô todo mundo usando esse peço aqui, que é bonito que só. E é só de você jogar, você já ganha. É, você tem que matar ele, mas tipo, é muito mal fácil. Não! Pode copiar! Tá, vamos ver aqui. Isso aqui tem sinergia com arma. Isso aqui é muito chato. Tem uns bichos chatos, né? Eu acho que eu vou pegar armas. Tá bom, né? Tá bom, né? Será que eu já jogo 2, 2? Acho que eu vou jogar. Porque além de matar o dele, né? Ele vai ficar vivo. Alerta vermelho! Esse carinha é legal, cara. Ele podia ser clássico, né? Porque... Sei lá, 1, 2, 2 com o escudo divino. Custo 2. Interessante, interessante. A primeira vez que a gente vai receber 2. Está pronto. É, claro. Você é um animal, né? Vale muito mais a pena ele trocar o escudo divino. Vale muito, tipo... Muito, muito, muito. Acho que eu vou fazer isso. Aí eu bato aqui. Ré, cara. Eu me lembro para os 3, 2, 2, 2. Então... Tu... 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 É, era óbvio essa troca aí, né? Só os poderos é que passa. Caraca. Esse mestre da dança aí, viu? Caraca, mano. Beleza. Acidentes acontecem. Eu sempre preciso usar esse carinha, né? Mas... O bufadinho. Bufadinho. É, o paladinho de buff. É, está bem interessante. É, de qualquer jeito você tá no sal, né, velho? Tipo, ele podia matar aqui e não ia matar, mas aqui eu mato, entendeu? Ah, não jogou nada, cara. Triste, hein, sua vida. Tá, deixa eu ver o que eu faço. Acho que eu vou fazer você que dá mais bichos no campo, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não sei se o cara tiver dois ou mais ataques, compre um card. Beleza. Qual o nome dele? Oficial da Rua Tramoia. É um custo 1, 1, 2. É. Turma, preste atenção! É, você quer... Ele escolheu qual classe mesmo, que eu não lembro no começo do jogo. Estou pronto para aprender. Estou pronto para aprender. Ok. Acho que eu vou tacar você. Não, cara, eu tenho um pirata? Vai que eu tenho, né? Não, não tem. Vou tacar você. Aí eu vou causar um de dano aqui. Dona fei. Beleza. Vitória para as Silvanas. Eu posso criar uma cópia de um card de 1 barra 1, né? Qual seria legal? Só meus? Lacares aliados? Será? Escolha uma aliada, exatamente. Estou pronto para aprender. Estou pronto para aprender. Eita, e o medo? E o medo, hein? Ah, tá. Banado isso aí. Isso aí não dá nada. Qual eles são? Eu preciso. Tocando-se. O medo does esconder. Tiago-se. você exatamente que essa menina disse está você vem aqui você vem aqui você vem aqui você vê lá beleza parece que paladino comprou um card ali e já cresceu para 44 a realidade de mago mago e era uma boa escolha não cara acho que mago é melhor que o sacerdote que os dois têm feitiço né adivinhamos caraca o jog sauron tá bom né não passou nem a sombra chama o meu amigo é a resposta eu tenho dois vídeos que sempre vão crescer no começo do turno né xabau e xabau na outra ali o cara já até jogou a carta beleza oi e da poxa como é que sai do coronavírus voltei tá você vem pra cá e aí você vem aqui você vai pra lá aí eu mato os não tem mais espaço para te outro peço então com certeza isso aqui vai vir aqui você vem aqui você não você fica você vem você vai para resposta para respostas beleza e aí voltou né que você quer um ponto essa carta que é bom para fazer o corpo infinito o que falar faça 20 conto isso aqui vai ser bom tipo né vaga tá bom 6 tá eu posso fazer você faço como aqui de novo né beleza aí eu deixa eu ver aqui 6 7 8 9 é tá 6 9 quero respostas eu não fiz o poder herói com antes galera porque de qualquer forma eu mato ele com aquele isso aqui entendeu do como qualquer coisa né mesmo se ele colocar 500 provocar eu mato ele com isso caraca velho a 9 barra 10 moleque a mais você morreu só se isso aí com um contra feitiço caçador não tem contra feitiço vamos lá isso aqui passo positivo a sei lá você vamos a você aqui ó aí eu vou usar você exatamente você bem jogado hehehehe kabum tan 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 beleza deixa eu abrir aqui o pack do pack do pack uai hãn ah latina é verdade ó e a outra que vai se completando automático tá falando em latina será que eu vou achar uma de latina agora vamos ver aqui épico aro beleza ó tem que eu tenho dois que eu tenho dois sei que eu tenho dois esse que eu não sei se tem dois esse que eu não sei também para 1700 de gold tá bom vamos ver aqui vamos de latina que eu tinha dito vamos de latina vem aqui você pode concluir suas missões diárias enquanto estiver a contenda de taverna eu queria misturar ladino com mago tomara que apareça que ladino tem as magias roubadas e mago também tem as magias roubadas já pensou cara lutei luta ai com o outro mano velho a primeira partida que eu jogo com a classe é sempre assim né velho primeiro foi com partida veio tudo pesado agora com a gente também tinha vindo tudo pesado agora tá melhor já tem um custo dos três pelo menos né um qual eu não vou mostrar com você acabei de fazer isso ao contrário né vamos de guerreiro tá beleza tá não tá tão ruim minha mão não não está tão ruim quanto parece né ah sempre que a gente vai atacar a sua única área da sua mão do cara do seu oponente parece muito ruim eu assisti ao caldo parece que eu na última que deve ter pensado lá é latino vai ter a minha alma e par�an second live para tentar o br writers O que é o poder do poder? Ah, acho que vou atacar você, né? Não vou falar nada! Próximo tudo eu faço é que eu fiz 50% de acertar o inimigo errado, né? Ai! Não erra, não erra, não erra, não erra, não... Hum, tá. Lâmina que cante, isso aqui é véia. Caso não te dê dano, um lacai aleatório, repita até que algum lacai morra. Isso aqui vai ser bom, né? Porque ele vai... é, foi que eu imaginei. Ah, eu não tinha um de vida! Caraca, mano, eu queria que ele matasse esse, mas não! Caramba, mano. Olha o coro que eu tô levando esse... Nossa senhora, eu não tenho essa sorte toda, né? E eu não tenho. O resto tem aí. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha! Olha! Caraca, véia! É que vai acontecer, mas... Sim, não tenho, não tenho. Eu tenho um troço burro. É! Isso aqui! Além dele ter 500 curas, né? Eu queria que tivesse eu dou um feeling aqui pra me pegar a armadura ou... Meu escudo é a verdade. Meu escudo é a verdade. Tá bom, né? Puts, mas aí não ficou legal. Vou fazer isso. Ninguém pode roubar nossos segredos. Vou ter que bater com a cara, pra matar. Ok, tomara que eu sobreviva mais. Sete de vida, acho difícil. Vai no serviço, vai dar a boi pro velho. Eita! Mas isso aí foi inesperado. Puts, perde, né? Agora. Eles merecem aquilo que nós queremos! Morri. Puxa, ainda fiz errado aqui a ordem. Ainda fiz a ordem errada. Tá. Não é que não. É, é, já era, né? Ó, os caras que o cara pega. Já era, já era. Pô, papagaio. Tá com você. Não tem nem... Não tem como. Abrir fogo! Conselho mais um de vidão lá, Caio. Não, não tem como. Tchau. Não, aqui não. Não, aqui não. Meio jogado. Meio jogado. Vamos de novo, vamos de novo. Brincada. Ah, é bom que eu já completar as questas, é verdade. Ah, e agora eu ganho, por favor, né? Jesus, Jesus. Porque, tipo, da primeira vez, pra Ladino foi ruim. A segunda, melhor. Melhor, né? Que eu ganhei. Agora a primeira foi ruim de Ladino, a segunda vai ser bom. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ai, ai. Ai, se eu perder agora de Ladino, é porque Ladino não presta mesmo, não. Não, tá vendo? Ou eu saio com a mão ruim, né? Mas o cara lá saiu com a mão muito boa, velho. Rato sujo ali. Não foi tão ruim, não, o rato sujo. É melhor, é melhor. Ah, agora sim, galera, ó. Pelo menos, tava certo mesmo, que eu tava imaginando. Aqui você, da outra vez, sai com a mão 6666. Aí, é demais, né? Caraca, era mesmo 666. Ah, é a taberna do Illuminati. Tá, de novo as mesmas, né? Vamos pegar outro dessa vez. Ó, você é legal. Essa aqui é uma carta boa. 1666, curto 5, com positividade, 50% de chance de acertar o inimigo errado. Mas é uma carta legal. Cobre os Esquenomos, cobre os Esquenomos. Ok, escolhe logo Ladino. Acho que eu escolhi o... O quê? Pra mim não parece, Mago, né? Pra mim não parece, né? Que Deus da mãe. Ah, tá. Você queria botar um bichão, já ia falar, vou matar com esse aqui, mas ela quer matar o meu. É. É, né? De veras... De veras interessante. Uau, incrível. 4 barra 1, tá poxa. E com tubarão. O que é? Uau. Incrível. Eu acho que vou fazer isso. Aí vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu tô com arma 2,2 também, cara. Você tá achando o quê? Que palhaçada essa? Sou mais eu do que você, agora fica me ligando, mas não vou te entender. Uau, o cara é o M. Não, 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 não. e eu tenho um papel 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 papá e trouxe e volta da sua capa nossa entendi que ela quer fazer eu entendi ela quer voltar o robô de cura a mão dela se acha que eu sou trouxa eu sou trouxa não meu amigo tal vai você torrateiro silêncio o que tem um dragão na mão para usar essa menina encontrar o dragão e aí encontrar um dragão que encontrou pra sempre e aí ele vai comprar um celular vai na turra de 800 atores e volta a casa é e Te-te-te-te-te-te... Não vamos mais. além de que eu tenho a traição aqui né caso ele coloque três bichos uma parte de uma posição favorável para me usar minha traição ali vai ser legal é ser legal tá bom né como eu acho que foi meio pouco ainda tem uma leve impressão vou colocar esse bicho aqui que ele é mais dano né mesmo ele não remove na arma nenhum 7 barra 37 barra zero o gosmo de esgoto tóxica caraca ele pegou 3 beleza né ah sério nossa sacanagem hein que incrível véi e eu falei a todos ou pelo menos um deles vai acertar né na que fez e ela só pode se for um colocar o campo de batalha e só pode atacar o grupo mata e lá vamos nós E lá vamos nós! 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 Xabau, xabau, xabau! Aperta o botão! Que puxa isso aqui! Xabau! O cara pegou três desse ogro, véi! Sorte dele! Achei ele demais! Queimou duas ainda, né? Porque a próxima do próximo... Quando você comprar, né? Quando passar o turno... Só se você atacar uma agora! Mas mesmo assim vai tacar um daí! Ai ai! Tem que escolher logo! Tem que escolher logo! Ah! 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 Eu vou te dar uma espada nele pra ele morrer, né? Nossa! Se for bloco de gelo, eu vou ficar com raiva. Oh, que é isso, Rafa. Tá, isso aí não é tão ruim. Você pode até bater com a cara ali, vai. Bate lá com a cara, seu trouxa. Não sei se tá pegando fã agora. A missão falhou. A missão falhou. Ok né. Sistemas defensivos online. Online. O ruim é que ele tá com a mão lotada e eu tô com zero na mão, tá ligado? Se ele colocar um provocar aí eu desisto. Desisto. Beleza, mas ele tá morrendo. Eita, isso é problema. Isso é problema. Caraca vai ser muito problema porque ele vai congelar a minha face. Se ele congelar a minha face é problema. Mas eu preciso de alguma coisa que dê dano da Valeira que eu ganho. Ah não. Ah não. Olha que que vem purificar, velho. Putz. Caramba galera. Eu pensei que a gente ia ganhar de lavada, meu. Mas nós temos chance de ganhar ainda. Só que esse cara demora muito pra jogar. Ai ai. Estou pensando. Caraca mano. Vai que é bloco de gelo. Vou ficar com um de vida. Caraca. Eu ganho ou perco né. É o famoso. Ou você ganha ou você perde. Ah, não. Esse é o pior dragão que pode pelo Vladino. Um de vida. Ai ai. Perdi. eu serei a sua morte desistir e eu serei a sua morte é né galera não deu pra gente dessa vez não deu pra gente cara beleza então é isso galera quem gostou do vídeo clique em gostei que é mesmo botão de curtir do facebook inscreva-se no canal para receber os novos vídeos e compartilhe o vídeo para o canal crescer e consequentemente trazer mais conteúdo falows f10